Olha galera, então está ali na frente, aqui no barquinho do rio São Francisco. É coragem, estou com coragem de entrar no barco. Vou dar uma volta aqui no rio São Francisco, massa demais, olha o sol, o sol ali já quase se pondo aí. Galera que não é inscrito já se inscreve no canal, deixa o like e o comentário, vale a pena. Vim conhecer o velho Chico aqui na região da cidade de Pão Jesus da Lapa, capital da fé. Tranquilo, dando uma navegada aqui no barquinho, olha, maravilha. Nosso amigo Sidney, então está ali na frente, dando uma volta no barco. Está fazendo a parte de comandante lá na frente. Rio São Francisco, velho Chico. Lá na frente galera, lá tem uma ilha, o pessoal mora lá, tem bastante casa. A gente não vai lá, mas a gente só vai dar uma volta aqui. No rio São Francisco, na voltinha aqui de barco, vou mostrar para vocês aqui, olha. O nosso amigo Sidney, pode filmar? Pode. Nosso amigo Sidney ali, olha, pilotando, olha. Nosso amigo Sidney, pilotando o barquinho aí, olha. Se quiser vir aqui navegar, vir aqui na ilha, é só procurar ele aí, olha. Maravilha, o rio São Francisco. Só que tem que ter coragem, viu, porque eu nunca tive coragem de andar de barca assim, primeira vez. É gostoso, tranquilo. Rio São Francisco, velho Chico, é um rio aí que sustenta, ajuda a sustentar várias famílias. É um rio importante aí. Por isso que fica aí a dica dos nossos governantes, cuidar mais da natureza do nosso rio aí, né. É muito importante isso aí. A galera está cuidando do rio, da fauna e da flora para não acabar. Top, top, top. Aqui já na finalzinha de tarde, cor do sol da ilha. Top, top, vamos voltar. Vamos voltar. Ah, vai assim, olha. É, é. Só ouro, bom demais, andando de barco aqui no Velho Chico. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Olha só. Colocou a marca ali do Estúdio Alves, do canal. E a gente aí fazendo essa... Esse pequeno percurso aí. Dentro do rio São Francisco, no barco. Deixa eu mudar aqui, deixa eu ver se dá para mudar a tela aqui. Não sei se dá para mudar. Vou voltar aqui para mim. Aqui, galera. O barco está sabendo o Cidinei lá, ó. Colocando o barco. Se você quiser dar uma volta de barco aqui para o Segurá, precisa procurar o nosso Cidinei aí, ó. Aqui, pessoal, da ilha. Aqui na cidade de Bom Jesus da Lapa. É isso aí, a capital da fé. Bom Jesus da Lapa. Top, top. Deixa eu subir mais aqui, ó. Vou mostrar que eu estou no barco mesmo, ó. Top, top. Rio São Francisco. Velho Chico é um... É um rio muito importante aí. Como eu falei, várias famílias, né? Sobrevivem aqui do rio. Da pesca, né? A venda de comercialização de peixes. Então, é muito importante esse rio São Francisco para o norte e nordeste do nosso país, da nossa Bahia, Sergipe, Alagoa. Onde é onde o rio cortar aí? Toda cidade que o rio corta e faz a... Né? É importante, tá? O pessoal tá preservando, tá... Tá aí fazendo a preservação, né? Nossos governantes para que o rio... As futuras gerações aí também podem apreciar desse rio. Esse último ano aí choveu bastante. Encheu o rio, né? Tem vídeo aqui no canal que a gente fez aí. É... E quando ele estava cheio, a gente fez aí um vídeo... Ter bastante acesso aí. A galera acessou lá da... Lá da ponte. Ali as garças voando. Olha, galera, que mais maravilhosa do rio São Francisco. E valeu um like aí. Já deixa aquele like, ajuda a gente aí no canal. Outro dia a gente vai vir aqui para pescar. A gente vai vir aqui para pescar aqui no rio. Passear de barco e de canoa aí. É bom demais. Vou contar para vocês, então. Galera que gosta de... De passear no rio... Conhecer o rio São Francisco. Aqui em Mogiú da Lapa é um... Excelente lugar. Vou voltar. Aí já... Pedi aqui o nosso piloto para voltar. E a gente vai... Vai ali em outro... De outra localidade ali ainda. Aí você vê aqui. É top. Demais. As imagens do rio São Francisco. Aqui é uma ilha. Eu falei para você, ó. Lá é uma ilha. A gente foi lá perto. Aqui não tem movimento. A gente não foi. Vai de uma volta aqui de barco. Só para mostrar para vocês aí. A riqueza. E toda a beleza exuberante. Do nosso velho Chico. O mais conhecido... É... Como velho Chico, né? O rio São Francisco. Grande rio aí. Poderoso rio. Tem aí também. Mais do canal lá de... De Santa Maria da Vitória. São Pedro do Coribe. Onde tem o rio lá. Outro rio que é... Um grande rio também afluente. O rio Corrente. Afluente do rio São Francisco. A gente vai estar sempre fazendo essas viagens assim. Mostrando para você aqui. Para vocês a riqueza da Bahia. Os ribeirinhos do rio São Francisco. Que é maravilhoso. Top demais. Show de bola. É uma sensação boa. Só que um pouco... Dá um pouco de medo, viu? Dá um pouco de medo. E balança um pouco. Mas é de boa. É isso aí, galera. Valeu. Eu passei aqui. Nosso amigo... Sidney aí. Composta aí, não. Mas eu estou todo de tênis. Dá para encostar? Dá para encostar mais aqui. Deixa eu ver se... Tem para encostar mais. Aqui. Achei que agora dá. Solta aí, dá para... Ai. Prontinho, ó. Olha os caboclo ali dentro do barco. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu ia dar um passeio aqui. O Velho Chico... Um rio aí muito importante. Para todos nós aí. Principalmente no Nordicino. Valeu, galera. Deixa aquele like. Se valeu um like aí. Um comentário. Se inscreve em nosso canal do YouTube. Valeu.